Afinal de contas, a Priscila Alcântara desviou ou ela passou para o outro lado? Não, porque eu não entendo muito bem o que aconteceu com ela. A garota estava lá tão bem, né? E de repente, do nada, a garota simplesmente decide aí virar aí a pá, né? Ficar da pá virada, virar a pá. Eu não entendi o que ele falou. Qual é o termo certo? Enfim, vamos falar hoje aqui de Priscila Alcântara mais uma vez aqui no nosso canal, né? E vamos ver o que aconteceu. Fala, galera. Eu sou o Rico Rocha e estou aqui para falar com você sobre a Priscila Alcântara. É interessante que você, se não se inscreveu, se inscreva no canal e dá aí o cliquezinho na notificação para você receber todos os vídeos que saem por aqui. Praticamente, estou lançando vídeo todo dia e é legal também que você curta aqui o vídeo. Como você sabe, eu não estou mais tirando vários erros aí. Então, isso facilita para que eu faça vídeo praticamente todo dia. A edição fica menor e a gente consegue fazer muito mais vídeo, tá? Se você não curtiu, se você não compartilhou, se você ainda não é membro do canal, é interessante ser membro. Membro do canal, você tem muita coisa que é bacana aqui, tá? Você recebe os vídeos antes de todo mundo. Você, inclusive, é o patrão do canal. Você acaba patrocinando o canal. Porque eu sou rica! O que ajuda para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, beleza? Bom, Priscila Alcântara, ela é cristã, não é mais cristã, mudou aí a sua religião, tá sem religião. O que aconteceu com essa menina? Cara, mais uma vez ela está aqui no canal. Eu venho falando aí, né, gradativamente. Desde lá no começo, eu estava aí falando dela sobre esse declínio dela, né? Se a gente pensar ela lá no Descende Brasil, onde algumas pessoas até falam Ah, Rico, isso daí é invenção. Isso aí é... ela está sendo... ela está mentindo, né? Ela, na verdade, não estava naquele espírito todo lá. Ela, na verdade, tudo isso aí foi só encenação, foi só performance. Então, será que foi só performance? Cara, às vezes eu sou meio ingênuo. As pessoas falam assim, ah, Rico, você é muito ingênuo. Eu, cara, quero pensar que ela, sim, estava cheia do Espírito Santo. Eu quero acreditar nisso, né? Eu sou crente, costumo acreditar nas coisas. Se as pessoas falarem para mim uma coisa, eu vou tentar acreditar, né? Achou errado, otário! Agora, ela mudar assim tão radicalmente, a gente começa a analisar algumas coisas, né? Lá atrás ela já tinha um jeito bem despojado, né? O cabelo de algumas cores, uma tatuagem ou outra ali, bem sutil. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que até a pureza da Priscila Alcântara começou a mudar. No sentido de que aquela, a pureza estética, né? Você via que ela parecia uma menina pura, parecia uma menina legal. Não estou nem falando da época lá que ela ficava com o Yuji lá no Bondi e Companhia, né? E ela ficava lá no Playstation e tudo mais. Ali, realmente, era a menina, a pureza ali, alto nível, né? Mas, quando a gente foi vendo a menina Priscila Alcântara crescendo, a gente foi notando algumas coisas mudarem, inclusive essa coisa do cristianismo. Ela parecia ser uma representante, uma jovem representante de Cristo e era muito bacana. Agora, as coisas foram mudando e eu creio que tudo começou ali quando ela começou a se envolver com a Rede Globo, tá? Ela, se envolvendo com a Rede Globo, ela começou a enfrentar, provavelmente, algumas coisas, algumas rupturas, né? E também algumas tentações que são muito grandes. Quando você expande muito o teu leque e você acaba não filtrando algumas coisas, você acaba abrindo a guarda demais para que algumas coisas aconteçam. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia fala, em resumo, seria eu posso beber, eu posso fumar, eu posso transar, eu posso fazer o que eu quiser, mas isso é lícito? Isso é legal para mim? Isso me convém? Lícito é. Eu posso fazer o que eu quiser, como a Bíblia diz. Agora, não me convém eu cantar com algumas pessoas, não me convém eu me unir a algumas pessoas, não convém eu apoiar algumas coisas, se é que você me entende, né? Então, é interessante a gente analisar as coisas profundamente. O cristão, ele precisa ter uma conduta, tá? O cristão não precisa ser chato, fato. Ele não tem nada mais chato que o cristão chato. A mulher que se acha o santarrão, a mulher que usa a saia lá no pé, mas em casa ela fica de biquíni na laje, enfim. É mesmo, é? É impressionante como é que a gente precisa falar de pessoas como Priscila Alcântara. Rico, por que você está falando de Priscila Alcântara? É importante a gente falar de pessoas assim, por quê? Porque Priscila Alcântara é uma referência, tá? É uma referência para muita gente. E o pior, referência para muita gente que se diz cristã. A Bíblia diz que aquele que se diz cristão deve andar como Cristo andou. Aquele que diz estar nele deve andar como ele. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, é muito claro isso. Se eu falo que eu sou cristão, eu preciso andar como Cristo andou. Aquele que diz estar nele e não anda como ele andou é mentiroso e nele não está a verdade. Era desse que eu estava tentando lembrar que ele é muito parecido com o outro também. Então, quando a gente fala que é cristão, a gente precisa andar como Cristo. E quando você vê algumas pessoas que se dizem cristãos e não são. E Paulo fala, aquele que diz ser irmão e não é, com este antes nem com mais. A Bíblia fala de diversas pessoas, de diversos exemplos de pessoas que se dizem cristãos. A Bíblia, inclusive, fala que existem falsos pastores. Chegará o tempo em que se apresentarão falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos. Então, Paulo fala, aquele que se diz apóstolo e não são. Aquele que fala sinagoga de Satanás. A Bíblia fala sinagoga de Satanás. Ou seja, algumas igrejas nesse tempo estão se dizendo igrejas e não são. Inclusive, tem um vídeo aqui também que a Priscila Alcântara foi convidada para uma igreja. Logo de quem? De um pastor que não é referência, né? Que também esse pastor está por aqui. Se você quiser dar uma olhada em aí a galera que se diz pastor, a galera que se diz referência. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Que são os 10 pastores e líderes que parecem cristãos, só que não. E aí eu falo ali de Caifab, eu falo do Ed Renekiewicz, que é a que chamou ela para ir para a igreja dele. E ele falou, tem vários vídeos aqui do Ed Renekiewicz, do Caifab, enfim, dessa galera toda. Ariovaldo Ramos, tá lá. Essa galera toda que se diz cristão, mas faz o L e tem 300 problemas aí com a Bíblia, né? 300 heresias aí que a Bíblia condena, tá? Condena. Pode ser que você goste dessa galera. E vou te falar, se você gosta, muito provavelmente o teu cristianismo está muito furado. Agora, você pode gostar. Não estou dizendo para você que você não é cristão. Quem diz se você é cristão ou não são as suas opções. É a sua conduta que diz se você é cristão ou não. Você acha mesmo que a Priscila Alcântara é cristã? Essa conduta é uma conduta de uma mulher cristã? Certamente não é. Porque ela prefere estar com a Ivete Sangalo. Ela prefere estar com a Glória Groove. Ela prefere estar com as pessoas que levantam essa bandeira aí louca que é totalmente contra a palavra. Totalmente contra a Bíblia. Então, você já vê esteticamente ali que não é uma pessoa que transparece o cristianismo de uma forma pura, de uma forma legal, de uma forma saudável. Não estou nem falando de santidade aqui. Ah, tem que parecer santo. Cara, não condiz, sabe? Quando você olha, você já nota uma coisa estranha, sabe? Uma coisa que não convém. Tem muitos que se dizem cristãos por aí que eles até parecem cristãos, né? Só que, na verdade, não são. E a Bíblia fala o quê sobre isso? Rico, como é que vai julgar isso? Não sou eu que julgo, tá? Quem julga é a Bíblia. A Bíblia fala as pessoas que vão e as pessoas que não vão. Rico, é possível ela ter uma estética sombria e ela ainda assim ser cristã? É possível? Mas a conduta dela de caminhar com outras pessoas é que é difícil. É difícil você chegar, ver isso e você achar que, ah, é cristão. Está disfarçado ali no meio para falar de Jesus para outras pessoas, é isso? Eu acredito que não. Quando você começa a notar essa mudança dela e você vê que ela vem transitando justamente para esse lado e agora já não é mais Priscila Alcântara, agora é só Priscila, talvez porque queira ali que nas buscas ela fique menos falada no sentido cristão. Você vê que quando ela fala que não quer mais cantar música gospel, daí você nota que muita coisa mudou. Agora, a gente cristão pode julgar? A gente cristão deve julgar. Paulo fala que a gente vai julgar até os anjos, quanto mais as coisas dessa terra. Paulo fala que aquele que se diz irmão e não é, com este antes nem com mais. Ou seja, a gente precisa diferenciar aqui quem a gente deve ter como exemplo e quem não tem. Paulo disse, ser desimitadores de mim como eu sou de Cristo. Então, eu não vejo Cristo dessa forma. Eu não vejo Cristo nessa aparência. Eu não vejo Cristo com essas pessoas. Ah, Rico, mas Jesus andava com os pecadores. Cara, ele não convivia, ele não morava com os pecadores. Ele passava pelos pecadores. Você não vê Jesus com os doze e ali o gadareno. Você não vê Jesus com os doze e ali todas as pessoas que acompanhavam Jesus. Jesus dizia, toma a tua cruz e me segue. Ele falou para o Rico, cara, pega tudo que você tem, vende e vem comigo. Segue-me. Na Bíblia só tem uma pessoa que Jesus falou para não ir com ele, que foi o gadareno. Ele falou, não, volta para a tua cidade, prega para eles e diz tudo o que aconteceu com você. Agora, quando você andava com Jesus, é porque você começava a ser um cristão. Você começava a andar com Jesus. Maria Madalena, quando ela começou a andar com Jesus, a vida dela foi transformada. Todas as pessoas que acompanharam Jesus, Mateus, quando acompanhou Jesus, a vida dele foi transformada. Então, todo mundo que decide andar com Jesus, a sua vida tem que ser transformada. Se a sua vida não tem transformação, não adiantou nada você dizer que é cristão. Ou você larga a sua vida de pecado e começa a andar com Jesus e tem a sua vida transformada. E as pessoas dizem, cara, você está mudado, você está mudada. Realmente houve transformação. Então, sim, você é um cristão. Agora, se você não mudou nada, se você continua pegando a vizinha, se você continua dando cheque sem fundo. Nem cheque mais tem, né? Mas, enfim. Se você continua passando a perna nos outros, se você continua mentindo. Se você continua chapando, bebendo, fazendo de tudo. Cara, você não é um cristão, você não é uma cristã. É verdade. O que muda a nossa vida, o que faz o diferencial na nossa vida é quando a gente muda. E o que muda na nossa vida? O que mudou na nossa vida? É isso que a gente precisa pensar. Se não houve transformação, me perdoa. Mas a pessoa não foi cristão, não é cristã e provavelmente nunca vai ser, se continuar pensando assim. Ela, a Priscila Alcântara, serve de exemplo para uma galera que está jurando que vai para o céu, mas, infelizmente, não vai. Quem vai julgar no último tempo é Jesus. Ele disse, nos últimos tempos, eu vou falar com você. Aparta-te de mim, porque não te conheço. Aparta-te de mim para o fogo eterno, destinado para o diabo e seus anjos. E essas pessoas que Jesus vai falar isso, elas vão falar para Jesus, mas Jesus, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermo, no teu nome eu fiz tudo, eu estava na igreja, eu fiz tudo no teu nome. Mas o coração dessa pessoa está muito longe de Jesus, então não adianta nada você fazer um monte de coisa para Jesus, um monte de coisa na igreja, cantar, dançar, rodopiar, enfim, levitar. Se o teu coração não estiver em Cristo, se você, na tua intimidade, você de fato não adorar a Cristo, se você não for um cristão de verdade, infelizmente, você corre o risco de chegar naquele dia, no dia que você fechar os olhos dessa terra, ou que Jesus voltar e ele infelizmente chegar para você e falar, desculpa, ele infelizmente chegar e falar, cara, aparta-te de mim porque não te conheço. Vamos conhecer Jesus, vamos falar com Jesus, vamos ser um cristão de verdade. Ou você, a Bíblia fala, cara, se você, ou você seja santo de verdade, ou você se suja de verdade, pisa, enfia o pé na jaca de verdade. Mas seja íntegro, faça a coisa da forma certa, porque não adianta nada você simplesmente dizer que é cristão e, cara, estiver fazendo um monte de besteira. Você ainda, alguma coisa você deve se privar porque você diz que é cristão, você alguma coisa deve se privar e, cara, não fez nada direito, nem foi 100% cristão e nem foi 100% mundano. Então, assim, enfia o pé na jaca, seja íntegro, né, seja inteiro, ou você é inteiramente cristão ou inteiramente do mundo. E aí, é você que escolhe o que você quer fazer da sua vida. Beleza? Vamos orar, né? Melhor a gente orar, inclusive vamos orar pela Priscila Alcântara, tá bom? Senhor Jesus, obrigado pela tua fidelidade, agradecemos a ti porque tu és santo, tu és puro, tu és verdadeiro. Perdoa, Senhor, a nossa vida, os nossos pecados, Senhor, e nos coloca no prumo, coloca-nos, Senhor, no lugar certo para que possamos caminhar contigo, em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, pela Priscila Alcântara, livra essa menina, Pai, traz ela de volta, Senhor, em nome de Jesus, para que ela conheça os teus caminhos. Pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus, traz ela de volta, traz ela de volta, Pai, em nome de Jesus, que ela possa enxergar, Senhor, o teu evangelho, que ela possa te enxergar de verdade, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Para você que chegou até aqui, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela sua audiência. E se você não segue aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, vai ser muito legal para você. Se você ainda não curtiu, dá aquela curtida para o algoritmo ver que seu vídeo é legal. Compartilhe esse vídeo com o pessoal lá da tua igreja, com o pessoal lá da tua escola, com o da faculdade, para que eles entendam realmente quem é o referencial e quem não é referencial daquilo que Cristo tem feito nessa terra. Beleza? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus